Aplausos Aplausos Lenta coisa linda Aplausos Aplausos Ainda não? Aplausos 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 Deus, parabéns. Obrigado, Tapate, por nosso aniversário. Esquecendo que a razão de tudo isso se deve unicamente a senhora. Bomba, sacra de mãe. A gente fala pra isso, né? Pra ter uma grande família, né? Hoje ninguém quer pagar mais esse preço, mais, né? De ter 10 filhos, 15, né? 11? Aí ainda com os 11, ainda mandam os netos pra sua casa ainda, né? É, só tá na meta. Rapaz, Deus é bom demais. É porque eles mandam os filhos, depois os netos. Aí eles mandam pra... Aí eles estão no grande. Aí depois a paz chegou. Aí depois vem os bisnetos, né? Aí os bisnetos já cresceram já. Seguimos tratando lento. A vida não para, né? Vou deixar aqui. Concedência gravada a mensagem que tocamos. Você vai guardar de recordação. Depois também ouvir com muita calma. E também chocolate pra ser doçado a glória. Agora eu quero dar um discurso pra eles aí. Pra mim, obrigado. Só falar a palavra obrigado aí pra eles, né? Compareceram no dia de hoje. Muito obrigado, meu pessoal, por vocês estarem aqui comigo. Muito feliz pra mim. Mas tô muito emocionada porque não sei se vou alcançar o outro ano, viu? Mas muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, valeu, né? Obrigado. Obrigado. Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai